Ei gente bonita, graça e paz, estamos em Alcobaça gente bonita e já subimos o drone aqui, fizemos umas imagens também, certo? Só não sei um cotô aqui e eu espero que eu esteja indo em direção a saída ao centro, beleza? Eu acho que aqui é bom, a avenida 7 de setembro ela tem asfalto, a raquinha torceu para chegar lá, é que eu me lembro que um dia eu vim trocar um dinheiro que esse dia eu falei com a menina que eu tinha as dicas, ela viu, ela falou, ixi, não viu aí, não pode entrar para cá não? Oxente, contramão aí? Ai neguinha, não sabia que era contramão aí não, olha, o que que é contramão aí? Oxente, agora eu vou saber que é contramão agora, se é principal que é duas mãos? Ai, 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 ai eu tenho que voltar aqui e voltar por lá, e é, gente bonita, a placa de contramão estava ali, ai eu não quis, eu não quis entrar por lá não não, A mulher tá olhando, passou olhando pro lado de cá, continuou olhando pro lado de cá. Eu vou entrar aqui, gente, que é o ponto do Pepeu, eu também, tem cafezinho, aí vende pão também? Ah, certo, eu vi o café ali na mão dela, tá bom. Esse é quebra-mola, gente, até a luzinha tava apagada aqui, acendeu, ó, esse cutruco que deu aí, aquelas ruas mais antigas, só cabe um carro por vez aqui, ó, ou duas bicicletas, olha lá, o de lá tava parado ali, ó, já fui, aí o cara, vou sair por aqui que a placa ali disse que eu não podia entrar pra cá, gente bonita, como é que não pode? Entendi, não, por que que não pode, mas vai lá, né, alguém fez, a engenharia a gente tem que respeitar, não é isso? Então é isso, gente, nós estamos aqui em Alcobaça, essa aqui é a Avenida 7 de Setembro, e estamos seguindo para o Pradinho de Açúcar, beleza? A gente fez aqui algumas imagens, a gente tá registrando aí pra você que nos acompanha no canal, né, tem um vídeo aí de quase 10 mil acessos, né, a gente veio aqui em Alcobaça alguns meses, nós fizemos, um tempo já que a gente não vem aqui em Alcobaça, né, hoje foi necessário, a gente precisava tá aqui, e aproveitamos como sempre, né, pra fazer esses registro aí do canal, beleza? Mas é isso, então deixa aí, ah, não esquece gente bonita de deixar aquele like, você sabia que você fica muito mais bonito quando você deixa um like? Porque você alegra o meu coração, o coração da mudinha, né, e a gente faz isso trabalho aqui com muito prazer, com muita alegria, tá, que Deus, e a gente tá sempre orando a Deus por cada um de vocês aí, que Deus abençoe a vida de vocês, tá bom? A gente não é profissional nesses vídeos, são vídeos caseiros, a gente faz aqui com um celular, nunca tivemos ainda aí a condição de comprar uma GoPro, uma GoPro, como eles falam, né, nada, é tudo no celular, o nosso drone ainda é um mini drone simples, que ele não consegue, a gente não nem consegue fazer vídeos com ele, só algumas fotos mesmo, tá bom? Mas a gente já dá graças a Deus, né, porque a gente faz esses registros aí, tá bom? O canal tá monetizado, mas a gente ainda não recebeu os dois reais, só depois que completa aí, né, os cem dólares é que eles pagam, e como as visualizações ainda são baixas, ele vai somando aí, né, centavo, centavo, e um dia desse a gente vai receber, quando a gente receber, a gente avisa aí quanto foi, o dia que foi, quanto tempo levou, beleza? Eu sei que nesse processo todo nós já perdemos um drone, ontem eu quase perdi a um de novo, porque eles são simples, né, eles são 900, eu até vi no canal aí o cara, um rapaz fazendo um treinamento com drone, e ele foi gravar, né, testar um drone, ele tirou da caixa, colocou o bichinho no chão, preparou, quando ele subiu, ele se pirulitou no mundo, e ele perdeu o drone zerado, as imagens que ficaram gravadas dele indo embora, foi de uma outra câmera que ele tinha gravado ali no capacete dele, no boné, né, que gravou, então, eles são baratos, não são tão baratos assim, né, porque pra mim é o seguinte, todo centavo que sai sem um propósito definido, é caro, é dinheiro, é suor, né, eu perdi um que eu ganhei, mas pra mim já foi um baita prejuízo, foi, né, 680 reais, foi um presente, mas a pessoa pagou, né, foi de graça pra mim, mas não foi de graça pra quem pagou, né, então, assim, foi um prejuízo, nós não conseguimos resgatar, e ontem, e eu subi de novo, eu subi ele em linha reta, é tanto que eu tô fazendo agora, assim, tô subindo ele em linha reta, pra ver se ele, se ele desce em linha reta, e ontem eu tava descendo ele, ele veio descendo, veio descendo, veio descendo, cerca de 10, 15 metros pra chegar, pra pousar, ele se pirulitou de banda, e caiu no quintal do vizinho lá, ainda bem que caiu no pé do muro, no cantinho do muro, nem precisou entrar no quintal dele, né, de casa mesmo, eu consegui pegar com uma pazinha, mas, são esses riscos, né, então, hoje, eu não compro mais, você pode comprar, se quiser, como eu, no meu caso, foi necessário, porque eu nunca tinha nem jogado videogame, né, eu não tinha essa habilidade com videogame, então, eu comprei pra aprender mesmo, né, pra aprender, e tô aprendendo com ele, a tirar, a manusear o controle aqui, mas já tô sonhando já com um dronezinho mais potente, né, mais profissional, mesmo que esteja aqui dentro do alcance, do nosso irmão, ele vai estar na faixa aí, esse que eu tô sonhando, de R$3,500, de R$2,900 a R$3,500, já é um, pra mim, não é barato, né, esse aí eu já, dá pra fazer, um monte de coisa lá em casa, mas a gente vai morrer, gente, se a gente não fazer aquilo que a gente, pelo menos, tem condição de fazer nessa terra, não adianta, né, beleza? Então, a gente tá aí, registrando pra você aqui, Alcobaça, final de tarde, pôr do sol, depois a gente vai somar ali, viu, a gente vai somar aqui os vídeos, a gente vai colocar aqui os outros vídeos, as outros vídeos não, as outras imagens, né, a gente vai somar aqui, fazer dois vídeos aqui, viu, um pela orla e outro saindo aqui, pela principal, e aí a gente coloca as imagens aí, das fotos pra vocês, pra vocês, pra que vocês vejam aí, e deixa aquele like aí de responsa aí, tá bom? Então, um abraço, coração de todos vocês aí, que nos acompanha, que nos assiste, que nos dá essa forcinha aí, tá bom? A Jô Martins tá aí, assíduo aí, sempre deixando o like, e ela ainda assiste ainda as propagandas aí, que é pra poder render aqueles dois reais, tem o Rogério Rodrigues, tem o Zu Oliveira, lá, meu nome lá, Engenheiro Paulo de Fronten, né, que divulga o canal mesmo, compartilha, o Rogério Rodrigues também faz isso aí com amor e carinho, então, aquele, aquele abraço aí pra todos vocês, abraço pra ele aqui de novo, perto do colégio, né, que ele pega pra cá, tira mais umas fotos aqui desse bairro, e o sábado a gente tira ali, deixa pra sábado, até tá tarde já, sempre medo, então é isso, gente, olha aí, olha ele, olha ele, olha ele, gente, bom, de quem é este cheque, de quem é este cheque, né, Milton? É, gente bonita, aqui tem esses riscos, viu? Tem esses riscos por aqui, não pode, não pode, é, é, não tem jeito, né, esses riscos aqui são normais, naturais, tem que lavar aqui um cadinho aqui, que tá, um chujudo, não sei se é por dentro ou se é por fora, parece que é por dentro, parece que é por fora, parece que é por dentro, parece que é por fora, parece que é por fora, é por dentro, é por fora, por dentro, é por fora, por dentro, é por fora, é por fora, é frio, né, ninguém, tem que ligar aqui, é, gente bonita, então é isso, nós estamos retornando aqui, de Alcobar, essa missão cumprida, já sabemos o que precisamos fazer, não vou não, tem curva e o moço tá com a máquina mas ele não vai pra lá um pouquinho tá vendo, pra ajudar nós, usaram pra lá um pouquinho a gente passava né rapaz, eita rapaz não ajuda não, né precisa abrir pra lá um pouquinho a gente passava sem problema a máquina tá andando a 20 andava a 20 com um carro desse aqui seco com o motor do bichinho tem hora que tem um freio né pra passar atrás da estetinha ainda bem que já entrou uma tiazinha ali atrás pronto, pronto gente bonita, a cadeira da sol tá tem um bente que ela usa ali que pega ali pronto, pronto estamos chegando já ali na rotatória e nós vamos encerrar o vídeo por aqui já agradecendo a todos vocês que nos acompanham no canal aí eita, glória a Deus querem uma xíclinha de café? como é que? como é que a dona Florentina fala? não é só mas que coisa aceita a xíclinha de café se não foi incomodada de maneira nenhuma então é aquele cafezinho quentinho passar na padaria ali comprar um pãozinho que não tem pãozinho lá em casa é tem que comprar tá piscando ali ó tic 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 pagou de novo acendeu com a cisa é Júlia beijo pra você Júlia de BH é Júlia Gomes é Júlia Gomes tá vendo aí Júlia Gomes aquele abraço aí pra você pra Ana Cláudia pro Alisson Gomes a multinha tá mandando um abraço aí pra você viu agora ó você esquece viu aquela ideia de gastar os dois reais viu pelo amor de Deus vou pedir ao seu pai pra tirar essa ideia aí da sua cabeça porque não faz isso não eita pai viu esses dois reais só a multinha mesmo já dá conta faz isso não tem misericórdia tem a pena de mim mas é isso gente bonita né e a gente fica muito feliz deixa eu falar aqui viu gente a gente acaba conhecendo assim pessoas que a gente nem conhece ainda assim pessoalmente mas parece que já já caminha com a gente né tem o Zul Oliveira mesmo que o Zul Oliveira ele esteve lá em casa e a gente tomou aquele cafezinho quentinho juntamente com o Israel né abraço pra você também viu Israel e o Israel acabou me ligando esses dias aí mandou um áudio um vídeo até coloquei no canal aí sabe o Márcio Almeida e a Luciene também tiveram com a gente lá tomamos aquele cafezinho quentinho e o Márcio Almeida ainda tem uma vantagem ele traz o café trouxe o café e trouxe o pão né rapaz e outra coisa ele saiu sem tomar o café na última vez né da primeira vez eu nem sei se tomou tomou? tomou e já tá aí marcando aí o nosso coração aí também tá bom? aquele abraço pra todos vocês aí e a gente vai finalizar o vídeo aqui que a gente já tá na BA001 e já agradecendo a todos aí tá bom? cheiro no coração Márcio Almeida Márcio Almeida